Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce, Clarece e o tema de hoje é Lei Geral da Proteção de Dados. E quem vai participar hoje é o advogado Marcelo Fonseca. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agradeço a sua participação novamente no Cresce, Clarece. Muito obrigado. Marcelo, eu queria que você falasse para a gente qual é a lei da proteção de dados, quando foi sancionada e explicasse para a gente o que é essa lei. A Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada no ano passado, em agosto do ano passado, ela vai começar a viger agora no meio do ano que vem, 2020, e é uma lei que tem como fundamento a proteção dos dados pessoais, a privacidade da pessoa, os seus gostos, as suas crenças, e manter, por conta da tecnologia, que os seus dados não fiquem sendo transportados de uma empresa para outra, de uma pessoa para outra, deixando você vulnerável a clonagens, a importúnios de qualquer tipo, desde criminais ou mesmo cíveis ou a utilização indevida dos seus dados. Então, assim, a gente pode dizer que a lei vai garantir o sigilo das informações. Exato, vai garantir sua privacidade, o seu sigilo, porque as empresas e as pessoas físicas que coletarem seus dados, elas necessitarão de autorização sua para retransmitir, comercializar, tratar os seus dados, sempre com a sua autorização e para determinadas finalidades. O que é fundamental, né, Marcelo? Exato, por conta das novas tecnologias é importantíssimo que você tenha a proteção da sua privacidade dos seus dados. E essa lei, ela vai valer para empresas privadas e empresas públicas? Vai valer para todo mundo, para empresas privadas, públicas, para corretores de imóveis, advogados, autônomos ou não, todo tipo de coleta de dado será protegida pela lei. E qual vai ser os maiores riscos do tratamento indevido do uso de dados? O risco para a empresa que coletar o dado e não cuidar dos seus dados e acabar por conta disso, por exemplo, numa invasão de um vírus, num hackeamento ou mesmo numa transmissão indevida e não autorizada, é dela ser multada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E tem um valor, assim, específico para essa multa? O valor da multa pode chegar a 50 milhões de reais, isso vai ser verificado caso a caso, de acordo com o processo administrativo. E essa lei impactará o mundo corporativo, imobiliário, a sociedade em geral, todo mundo vai entrar nessa. Certamente. Quem tiver contato indireto, direto, manuseado de qualquer maneira, vai entrar na lei. Sim, certamente. Todo o comércio, todas as empresas, todas as instituições terão que se adequar à lei, todo mundo corporativo e mesmo as pessoas físicas que, eventualmente, recebam informações de dados, recebam documentos com dados pessoais, terão que se adaptar, se adequar à lei. É importantíssimo que todas as instituições e pessoas entendam que vão necessitar... A importância da lei, dos seus direitos, o direito do consumidor será bastante aplicável por conta disso. E as empresas e pessoas, mesmo pessoas físicas autônomas, terão que adequar os seus contratos, o seu trabalho, o seu comércio, a sua prestação de serviço à lei de proteção de dados. Porque, assim, não está proibido uma empresa, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pegar dados da pessoa. O que está proibido agora é a divulgação dos dados, né? A divulgação e mesmo para coletar os dados, a empresa vai ter que adequar à sua prestação de serviço ou ao seu comércio, porque alguns dados não são necessários. Então, o próprio marketing das empresas, o próprio setor de coleta para tratamento do dado, para coleta do dado, ela vai ter que explicar o porquê que ela necessita daquele dado e ter esse cuidado no guardo, na guarda, na responsabilidade civil desses dados. Marcelo, como é que você... Quando começou a vazar esses dados, assim, cadastro que a gente faz nas empresas, lojas, né? Porque é comum a gente chegar numa loja, a empresa pedir para a gente e-mail, telefone e tal. Quando começou essa banalização de divulgação de dados? Porque, para mim, é uma banalização, né? Sim. Na verdade, com o avanço da tecnologia e a utilização da internet para e-commerce, ou mesmo a necessidade das empresas e pessoas físicas que prestam serviços ou fazem comércio, de ampliar o seu espectro de venda. Então, começou a haver essa transmissão de dados, essa compra e venda de dados de forma irregular e sem autorização, para aumentar as vendas. E aí, começou a se pensar na necessidade de um cuidado com os dados e com a privacidade das pessoas. E assim, na sua opinião, qual o mercado que mais vai sofrer impacto com essa nova lei? O comércio e, no caso específico do setor imobiliário, certamente, todo o setor, tanto os lançamentos quanto a venda de terceiros, os corretores autônomos, todos nós seremos impactados de alguma forma. Acredito que o mercado imobiliário será bastante impactado. E você citou aqui, numa resposta que se deu para a gente, qualquer mercado que proceder em com os verbos previstos. Então, coleta de produção, recepção, classificação, utilização. A utilização, tudo aquilo que abrange os dados pessoais de alguém, o espectro da lei, os verbos são os mais diversos, justamente para poder abarcar todo tipo de coleta e tratamento dos dados. Então, desde um pequeno cadastro numa loja, ao corretor, à imobiliária que precisa de documentos e de informações para a elaboração de documentos, todos terão que se adequar à lei para garantir o sigilo e a privacidade das informações. E, assim, quando que realmente ela vai valer, a lei? Ela começa a valer a partir do meio do ano que vem. Do meio do ano que vem. E como ocorrerá a fiscalização do cumprimento dessa lei? O cumprimento da lei vai ser fiscalizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão criado pelo governo federal, pelo Poder Executivo. Ele estava na lei antes, foi retirado e foi aí criado por medida provisória para evitar uma inconstitucionalidade. E essa autoridade será responsável por averiguar se os procedimentos que estão sendo tomados, se as empresas estão adequadas ou não, se haver alguma infração à lei, ela quem vai fazer o processo administrativo para aplicabilidade de multas, controle, fiscalização, é tudo essa autoridade federal. E, Marcelo, você sabe se esse mercado vai ter algum tipo de orientação, vai ter algum curso, algum tipo, assim, de... Alguma norma que eles vão poder ter acesso para saber realmente dessa lei, como ela vai funcionar? Como é que vai surgir essa orientação em relação às pessoas, às empresas que controlam os dados pessoais? Porque, assim, como é que elas vão saber que aquilo é proibido, aquilo não é proibido? Precisa de uma orientação, né? Sim. A verdade é que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. A lei é publicada e, uma vez dada a publicidade, todos nós devemos conhecê-la. Mas, como se trata de uma lei específica e a parte de legislação necessita de um perito em leis, então, a minha sugestão é que as empresas, as instituições, procurem o seu jurídico, procurem advogados para fazer a adequação dos seus contratos, adequação do seu compliance, dos seus procedimentos internos, para estar adequado à lei de proteção de dados. Marcelo, vamos entrar um pouco agora no mercado imobiliário, porque esse programa é direcionado aos corretores de imóveis. Explica especificamente quais serão as obrigações dos corretores de imóveis, como vai funcionar para os corretores de imóveis, acredito que não vai ser diferente para as outras pessoas, mas vamos focar no mercado imobiliário e como vai funcionar essa lei de proteção de dados aos corretores de imóveis. Sim, tanto construtoras, empreiteiros, corretores de imóveis, autônomos ou por meio de imobiliárias, eles têm acesso a documentos e a informações pessoais e cadastrais dos seus clientes. É, então, é diário isso. É diário isso, é o tempo todo, né? É o tempo todo. Seja para uma alocação, para uma compra e venda, para uma doação, uma dação, eles terão que estar adequados tanto nos seus contratos para cumprir a lei, quanto nos seus sistemas internos. Então, um sistema de controle de administração, um sistema de, no processo interno para a coleta de documentos e certidões para as transações imobiliárias... Não tem como ele pegar os dados, é impossível, não há negociação se não buscar os dados. Não tem como não pegar dados e aí ele vai ter que proteger esses dados. Qualquer infração à lei, a imobiliária ou o corretor autônomo estará sujeito às penalidades. Entendi. E existirá alguma redução do desenvolvimento tecnológico por conta da nova lei? Não, eu acredito que não. O que acontece é que tanto a tecnologia quanto o direito, ele se adequa ao momento presente, pensando sempre nessa regulação social. Então, o que acontece? Da mesma forma que o direito, ele se moderniza e se adequa à situação presente, a tecnologia também vai acontecer isso. Com o marketing das empresas vai precisar se adequar para poder saber exatamente como atingir o público sem necessitar desses dados para fazer o marketing das empresas. Mas também toda essa parte de adequação será necessária. E por que a nova lei surgiu agora, Marcelo? O que levou realmente à efetivação dessa nova lei? Isso vem de uma discussão da Europa. Porque é um problema que existe já faz tempo já, né? Sim, sim. Isso já vem sendo discutido na Europa desde 2015, 2016. Aqui no Brasil também, já há quatro anos se discutia a necessidade dessa norma para ajustar e ampliar o marco civil da internet. Então, primeiro veio o marco civil da internet e aí, por conta das discussões na Europa, que influenciam muito o nosso direito, se começou a discutir no legislativo daqui uma lei geral de proteção de dados. E a nossa lei geral de proteção de dados é bastante similar à legislação europeia. E assim, vai ser uma grande vantagem mesmo essa lei, né? Vai garantir mesmo uma proteção, né? Sim, vai evitar, é para evitar fraudes, vai evitar o uso indevido dos dados, vai evitar um marketing nocivo, indesejado. Então, acho que vem para garantir maior proteção para todos nós. E quais os tipos de dados especificamente que serão protegidos, Marcelo? Os dados de documentos, fotografias, suas questões referentes à liberdade religiosa, suas escolhas, todos esses dados referentes à sua pessoa, que te identificam, serão protegidos pela lei. Aí eu pensei que fosse só telefone, e-mail, CPF é uma coisa assim, né? Comigo mesmo já aconteceu, meus dados foram para lá na Bahia, numa empresa de telefonia, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, fechou um contrato com essa empresa, internet, telefone, tudo. Nem sei como foi parar meus dados lá, eu acho que isso já deve ter acontecido com várias pessoas, né, Marcelo? Sim, com certeza. Então, isso realmente veio a calhar, né, como se diz no... Sim, sim, virar a calhar uma maior proteção. É bastante comum os dados irem parar na mão de fraudadores, na mão de pessoas que cometem ilícitos. Então, a ideia da lei é justamente proteger os usuários da internet, os usuários em geral de produtos e serviços a ter garantido que os seus dados pessoais, os seus gostos, as suas questões intimamente pessoais, como eu disse, a liberdade religiosa, por exemplo, a liberdade de você ter escolhas, ficará totalmente protegida pela lei. Ô, Marcelo, e após ser estabelecida a lei, caso ocorra algum, assim, acesso indevido aos dados da pessoa, se ela se sentir invadida, qual o procedimento que ela deve tomar? Porque agora ela vai ter a lei a favor dela, né, porque antes não tinha, a coisa ficava meio que perdida, tá, você se sentia invadido, mas não tinha uma lei específica te protegendo. E agora? O que a pessoa, ela pode fazer depois que ela se sentir invadida, que os dados dela foram, assim, invadidos, né? Sim, é, buscar auxílio de um advogado ou de uma instituição como o PROCON, por exemplo, ou o Ministério Público, para poder saber como os seus dados foram negociados ou, no caso de uma invasão de uma empresa, que é a empresa agora, elas terão que não só adequar só a questão contratual, mas também adequar seus sistemas de informação, para evitar que um hacker, um cracker ou mesmo um vírus qualquer capture aqueles dados. Então, a ideia da lei é que a pessoa que se sentir lesada porque teve seus dados indevidamente transmitidos, ela tenha justamente a proteção do Código de Defesa do Consumidor, a proteção da lei civil, do marco civil da internet e da lei específica, para buscar junto ao judiciário a sua proteção e a reparação de eventual dano. É, a responsabilidade não é objetiva, ela é subjetiva, vai necessitar... O que é isso, objetiva e subjetiva? Vai necessitar de prova da culpa, ou seja, prova de que a empresa negligenciou ou foi imperita ou foi imprudente com a proteção dos seus dados. E aí, com essa comprovação... Mas quem que tem que comprovar, a empresa ou a pessoa que está denunciando? A pessoa que deu os dados vai ter que buscar meios de questionar a empresa como os dados foram parar na mão de terceiros. Em outra empresa, exatamente. Olha, Marcelo, chegou uma pergunta aqui do Álvaro Santandré. A proteção de dados cadastrais se limita a não divulgação e não disponibilidade desses dados a terceiros? É isso, né? É, uma das... eu diria que é a principal, mas todos aqueles verbos que estão na lei, toda a parte de cuidados com os dados... Marcelo, especifica um pouco mais, assim, além de não disponibilizar dados de terceiro, o que mais que a lei vai proibir? Ele tem que ter esse cuidado em proteger os dados para que terceiros não consigam invadir o seu sistema, não consigam obter esses dados de forma nenhuma. ele vai precisar ter essa responsabilização de proteger os dados que ele tem acesso. Entendi. E as empresas deverão estabelecer normas internas de compliance por causa da lei geral de proteção de dados? Sim, com certeza, com certeza. Isso é uma das maiores figuras para as pessoas jurídicas, é a necessidade de estabelecer o procedimento interno, o processo interno de proteção, e os seus processos internos de transmissão, até mesmo interna dos dados, a utilização interna dos dados, vai precisar, sim, de um compliance. Vai ter que ser feito, vai ter que fazer uma revisão de tudo. Por isso o prazo de vigência da lei. A lei foi sancionada e teve esse prazo de dois anos para que as empresas tenham tempo de se adequar às normas da lei. Entendi. Bom, tive meus dados vazados por um grande site de buscas, vendas, e meu nome, telefone, já aconteceu mesmo comigo isso, tá? Meu nome, telefone, endereço, CPF, todos os dados bancários vazaram. Estou com medo de ter meu cartão de crédito clonado, ou até ser assaltado. Como a lei de dados vai me proteger? A lei de dados vai te auxiliar, numa busca de uma ação judicial no Poder Judiciário, a maior responsabilização de como os seus dados foram parar na mão de terceiro, porque hoje, como no seu caso que você citou, que uma pessoa pegou um cadastro seu e adquiriu linhas telefônicas... Que causa uma revolta interna, né? Sim, já existe uma responsabilidade civil aí, que é apurada num processo judicial para uma indenização. A lei só vem a dar um reforço maior, uma proteção maior justamente a você, consumidor, de obter uma indenização efetiva pela transmissão indevida dos seus dados. E o grande perigo, além do CPF, é endereço, né, Marcelo? Eles sabem onde você mora, sabem o bar, sabem tudo. Na verdade, todos os seus dados te deixam, todos os seus dados e informações pessoais, sejam elas de aptidões ou até mesmo de coisas que você gosta, devem ficar protegidas. Não devem ficar... Adeus dará. Mas tá, né? Hoje em dia posso falar. Hoje em dia está. Hoje em dia está, é possível saber não só onde você mora, que é um risco enorme para a sua segurança, mas a partir do momento em que eu sei o que você compra, onde você vai, o que você faz com aquilo que você compra, o seu gosto religioso, a região da cidade onde você mora, tudo isso faz parte da sua segurança. Com certeza. Não é só física, tem a sua segurança mental, a sua segurança emocional, que também é compreendida nos seus dados. Marcelo, chegou mais uma pergunta também do Álvaro, ele quer saber, de Santo André. Como proteger de fraude em casos de ser acusado do fornecimento desses dados cadastrais a terceiros? Você já tinha citado no começo da entrevista, mas se você puder ressaltar, e é muito importante mesmo, isso está muito claro, né? É, ele vai ter que se adequar, não sei, acredito que ele seja corretor, né? Ele tem acesso a... Ele vai ter que se adequar... Ele é corretor de imóveis. Ele vai ter que adequar não só a parte contratual dele, mas adequar todos os e-mails dele, adequar toda a forma com que ele trata com os clientes e os dados do cliente, de uma forma que ele consiga comprovar que ele não foi negligente ou imperito na guarda desses dados. Marcelo, assim, na sua opinião, tá? A opinião de especialista, de advogado, quais são os principais pontos dessa lei? O que você acha que é mais importante que está sendo ressaltado dentro da lei? Eu acredito que a proteção à privacidade dos menores, dos seus filhos, sobrinhos, dos menores de 18 anos, é um ponto bastante sensível da lei e bastante importante, porque para poder utilizar dados de menores, eu preciso de autorização dos responsáveis. Eu acredito que a lei vem a proteger a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de saber para quem os seus dados vão. Então, por exemplo, determinadas pesquisas de mercado questionavam para fins de cadastro de dados, questionavam algo, coisas pessoais que não eram necessárias para um determinado produto, mas ficavam efetivamente cadastradas. E com isso você fica vulnerável, porque você fica totalmente à mercê, não sabendo para onde os seus dados vão e para onde essas questões que você preencheu estão, como elas estão sendo tratadas, elas estão sendo negociadas, estão sendo vendidas. Eu tenho um cadastro que eu preenchi numa loja e ele foi comercializado, para quem? Como? Quando? Mas a gente não tem o controle disso hoje. E aí você acaba recebendo, às vezes, uma ligação indesejada, recebe uma oferta de um produto que você não quer, um spam que você não tem interesse. Muitas vezes isso vem por quê? Porque o seu cadastro feito num determinado negócio de ou comércio ou prestação de serviço, ele acaba sendo trafegado para pessoas que você não queria que fosse. E você acha, Marcelo, a internet é uma ferramenta importantíssima para a gente no dia a dia, sem ela acho que não dá nem para fazer nada. Cada vez mais, né? Mas você acha que ela contribuiu para isso? Com certeza, com certeza. Essa adequação, essa necessidade que o direito teve de proteger a privacidade foi justamente em virtude da tecnologia e do uso cada vez mais maciço e massivo da tecnologia. Cada vez mais a gente usa smartphone, cada vez mais a gente está com tablet, está com um computador o tempo todo para trabalhar, para negociar, para viver, para se divertir, seja em redes sociais, seja em canais de streaming. Então, o tempo todo você está preenchendo o seu cadastro. Toda hora, para tudo que você vai fazer, seja um perfil de uma rede social, seja uma compra de um produto ou serviço, você acaba preenchendo um cadastro. Aquele cadastro é mínimo. Por que estão perguntando determinado dado cadastral pessoal meu se não tem a ver com aquele produto ou serviço? Qual é o sentido disso? Porque muitas vezes você entra na internet, você acessa um site de compra, alguma coisa assim e tal. Até eu já percebi isso. Fui comprar uma mochila outra vez. Eu não sei como, de que maneira, né? Eles têm um sistema lá, porque eu não entendo de nada, de informática. Já pegaram o meu e-mail, já pegaram vários dados meus, começaram a me mandar um monte de propaganda depois. Outras empresas também ligadas a essa empresa. Enfim, a lei também vai funcionar para essas empresas. Não vai ter mais essa facilidade, né? De pegar meus dados e começar... Exatamente. O cuidado que as pessoas... A me atormentar, né? O cuidado que as pessoas vão ter que ter agora, justamente no preenchimento desses termos dos sites, eu sei que muitas pessoas, a maioria delas, acaba não lendo o termo e dando o aceite, mas é importante que esteja previsto que o termo desses termos de compra, de cadastramento, eles estejam adequados à lei, justamente para evitar esse tipo de importuno, de receber spam, ligação, mensagens de produtos ou de serviços de outras empresas da qual você não tem interesse. Porque você fez uma compra, exatamente. Ele vai regular e vai adequar o que a gente chama de Big Data, que é o grande irmão aí que cadastra e pega o cadastro de todo mundo. Porque, por exemplo, eu compro, exatamente como você falou, eu compro uma mochila e aí eu começo a receber uma série de outros produtos ligados à mochila ou àquela empresa que eu não tenho desejo. Que é irritante, dá até um certo medo. Eu sinto medo. E isso vem por causa do seu cadastro, que hoje é aberto. Você acha, então, que a internet matou a privacidade da gente ou não? Ela não matou, mas ela invadiu bastante e é por isso que a lei vem para proteger mais a privacidade. Marcelo, a gente está encerrando mais um Cresce Clarece. Eu queria que você desse uma palavrinha final aos corretores de imóveis, né? Sobre essa lei da proteção de dados. Desse uma dica para eles final, para a gente poder encerrar esse programa. Você corretor e também imobiliária, a principal forma de você proteger o seu negócio individual ou coletivo é você adequar os seus contratos e os seus procedimentos. Como? Procurando profissionais da área de TI, né? De tecnologia da informação. Procurando um advogado para que ele possa adequar os seus procedimentos e os seus documentos para a sua proteção e proteção dos seus clientes. Porque eu acho que é muito importante isso. É proteger a privacidade dos seus clientes para manter o seu negócio vivo. Você acha que é importante eles buscarem um advogado hoje para se informar em relação a isso? Sim, porque primeiro que a lei é bastante extensa e para que haja tempo hábil de adequar os documentos e os procedimentos internos, os processos internos de como agir, é imprescindível que se procure um advogado. E é bom fazer já, né, Marcelo? É bom fazer já, porque o tempo passa rápido e a lei começa a viger e aí depois que a lei estiver em vigência, aí é esperar a multa num caso de vazar um dado sensível de uma pessoa. Com certeza. Obrigada pela sua participação, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigada a todos e aguardo vocês na próxima semana. Obrigada. 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 Obrigada.